Bom, a quarta dose de vacina, a imunização contra a Covid-19 já foi liberada aqui no município de Rolim de Moura até então, estava sendo realizada somente pelo setor de epidemiologia porém agora passa também a ser nas unidades básicas de saúde. A gente vai conversar com a Rosa Aparecida para saber como é que tem sido a procura dessa vacina. Rosa, quarta dose de vacina, já chegou na quarta dose, né? E como é que tem sido a procura? Então, ainda está assim bastante vagarosa, né? A população acho que ainda não tem muito essa informação precisa, porém está liberado a partir de 60 anos a toda a população que já tem 4 meses que fez o primeiro reforço ou chamada terceira dose, já poderá tomar essa quarta dose de vacina. Então, somente a epidemiologia está fazendo essa vacinação? Isso, eles até fizeram uma divulgação, né? Para fazer na próxima sexta-feira pela manhã, será realizado lá, mas toda a tarde nas salas de vacina serão realizadas também. Essa vacina, essa quarta dose, tem uma vacina específica ou vai ser nessas vacinas que tiver disponível? Nesse momento a gente só tem a Pfizer, né? Que é a vacina que está sendo disponibilizada para todo o reforço. Então, não recebemos nenhuma outra para ser realizada, não. Então, a vacina contra a Covid ainda continua no período da tarde? No período da tarde. Isso, à tarde a gente está fazendo a vacina do Covid e também a vacina contra a gripe, que a gente tem nesse momento os idosos que estão recebendo a vacina contra a gripe e toda uma faixa etária que também foi liberada, que é o chamado ente crônico, gestante, professor, caminhoneiro, profissional da saúde. Então, essa população está sendo realizada à tarde. Pois você que está sempre aqui, que faz parte da sala de vacinação aqui no município, como é que está essa situação? Tem muita gente ainda que tomou somente a primeira dose lá atrás ou as pessoas, né? Está mais adiantada? Não. A população está muito vagarosa para vir procurar vacina para a Covid principalmente, tendo uma diminuição nos casos de doença, né? Em todo o Brasil. E aí as pessoas realmente se acomodaram. Tem pessoas que tomaram uma única dose lá no mês 8, quando teve aquele grande drive-thru no município, porém não retornou nem para a segunda dose. Então, mostra que as pessoas realmente não estão muito preocupadas, na verdade, porque se tomou somente a primeira dose, não tomou o reforço, mostra que não há tanta preocupação. Não. A população realmente se acomodou em relação à vacina no geral e a do Covid não é diferente.